Bem-vindo! Catromba! Ô Carlinhos, deixa eu dar pra filmar? Filma! Pessoal, estamos voltando no pedal daquela filha da puta daquela cancã! Não sei quem que inventou essa bosta! Quem que inventou ali pra cancã? O Caco! O Caco tá lá na frente! E é uma merda! Bonito, vocês vão ver, depois nós vamos postar a filmagem. Só que... Teve três baixas, né? O... O André Urso não desceu! O Ney não desceu! O Rony não desceu! Tá aqui na frente! Né? E aí a gente ficou lá sozinho! Naquela ribanceira que eu... O Cinesio desceu! Desceu! Desceu mesmo, porque não veio! Não voltou com a gente! A gente não sabe onde ele está! Eu perdi meu óculos! Quatrocentos reais! Ganhei esse óculos! Tá meio importado, vocês estão percebendo o óculos! O Mauro! Cadê o Mauro? Fala a lesteira, besteira! Agora vai no poeira! Não sei porque que ele... E o Adriano? O Adriano! É aí ó... Onde é que está vindo o caminhão? O caminhão vai jogar poeira na gente agora! Não está filmando, viu? Não está aparecendo? Ah, não está! Ah, corta o filmário agora que nós vamos sofrer agora! Do meu jeito! Então vamos lá! Vinte camisetas que eu estou aparecendo aí! Você marca? Você marca? Só tem vinte camisetas! Sessenta e dintes! Eu tenho que fazer vinte que é o que eu combinei com a moça lá! É noventa e nove reais, mas nós já temos um patrocínio do carro! De duzentos povos! Não vai cair o prato! Setenta e nove! Eu estou querendo mais... Mando mais patrocínio! Acho que estava sessenta reais! Então você pega e a gente já fica comendo um suco! E vai só vinte camisetas! Então... Tá bom! Porque a gente tem que fazer vinte!